Peço a atenção de vocês. Esse edifício tem uns 200 anos, talvez. Naquela ruazinha morou fulano de tal. E naquele banco de praça inspirou o seu alento final. O trabalho com a palavra é uma das partes do meu trabalho que eu mais gosto. A maior parte do meu trabalho é em cima do texto. É em cima de burilar o texto. Mais uma liberdade de, às vezes, encaixar diferente. Uma frase, um verso, um verso de baixo e tal. E novela depende muito do autor. E aí eu acho que a graça é você tentar, sem mudar nada, fazer aquele texto caber na sua boca. Fazer aquilo caber na boca do personagem. Eu sentia muita falta de janela. Eu morava num apartamento pequeno. Primeiro eu morei num térreo. A janela dava de frente pra rua. E era muito barulho. Tinha um hospital sendo construído do outro lado da rua. E aí um dia eu fiz um poema sobre... Que tá no livro, inclusive. Que era sobre essa janela que dava pra rua. E a outra, pros vizinhos, que também eram barulhentos. E aí eu me dei conta, depois de escrever esse poema sobre as janelas do apartamento, que eu tinha mais poemas sobre janelas. Eu tinha um poema sobre janela de ônibus. E aí eu falei, cara, já tenho aqui uns cinco. Ah, vou tentar fazer cinquenta. Vou tentar fazer vários. E aí comecei a esgotar o assunto. E aí quando eu vi, eu tinha um material lá, grande. Comecei a filtrar, tirar o que eu achava que era gordura, que não cabia. E falei, cara, acho que eu tenho um livro aqui. Safari urbano. As câmeras apontadas lembram um pelotão de fuzilamento. Ao microfone, o guia, com sua voz metálica, anuncia os lugares mais pitoriscos. Senhores, senhoras, peço a atenção de vocês. Esse edifício tem uns duzentos anos, talvez. Naquela ruazinha morou o fulano de tal. E naquele banco de praça expirou o seu alento final. Ali, senhores, belo exemplo de biodiversidade. Um punk e uma freira comendo de pé um yakisoba no meio da tarde. Naquela janela, que raro animal, um poeta. Escreve sobre nós neste exato momento. Puxem os gatilhos agora. E acabem com este soneto. O fato de eu ter escolhido um tema, janelas, que pode ser uma coisa que, no primeiro momento, parece que vai te fixar ou vai te prender, na verdade, me libertou. Ah, então agora eu tenho um tema claro. Janelas. E vou começar a explorar esse tema de uma maneira livre. Ou seja, fechar um pouco o escopo, mas para aumentar a liberdade de brincar dentro do tema. Eu lembro que uma das coisas que eu cresci falando, assim, na adolescência, quando eu me dei conta do que tinha acontecido na minha infância, eu comecei a falar, um dia eu vou fazer o que meu pai fez e vou ler para os meus filhos. Isso era uma coisa que eu tinha clara para mim. Que um dia chegaria a hora de eu ler para os meus filhos. Então eu leio para eles desde muito pequenos, assim, né? E é um momento gostoso de, no final do dia, de estar juntos, né? De, às vezes, sentado na perna, lendo aqui um livro, passando as páginas. Eu tenho alguns livros de fábulas infantis que foram meus, assim, meu pai guardou. Então eu conto para eles as mesmas histórias, eles veem as mesmas ilustrações que um dia eu vi, também no colo do meu pai, assim. E é um momento muito gostoso de troca e você vê que, aos poucos, eles vão aprendendo a amar o objeto livro. Eu acho que no meu trabalho, claro que sempre aparece o Juliano, né? Inclusive porque eu e o meu personagem dividimos o mesmo corpo. Mas, de alguma maneira, eu gosto de me afastar de mim. E eu acho que, na minha poesia, eu tento escolher temas que são mais objetivos do que subjetivos. Minha dica de leitura é o livro As Desaparições, de Alexei Bueno, mas qualquer outro livro dele que vocês encontrarem, vocês vão adorar. É um poeta brasileiro contemporâneo que está escrevendo hoje em dia. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL